Aí rapaziada, um grande salve aqui, Eduardo, acesse o Mundo Black TV, tamo junto. Salve, salve, eu sou o Robão, estamos aqui em Interlagos, São Paulo, para um dos shows mais esperados de todos os tempos do rap nacional, Eduardo, em sua carreira solo, com o título do CD, A Fantástica Fábrica de Cadáveres. E aqui atrás da gente, o grupo A286, passou também o grupo Reação, acompanhe tudo na íntegra, no Mundo Black TV. São Paulo que apenas escrevia e sonhava em ouvir alguém cantando a música dele. Então só quero agradecer a todos vocês, mano. É muito louco, meu amor de coração. Eu agradeço a todos vocês. Olha aí, galera. Então, a gente queria que vocês falassem aí da expectativa. vocês acabaram de cantar. O que vocês acham aí, como é que vai ser o show de lançamento do CD do Eduardo agora na carreira solo? Pô, mano, eu achei doido, certo? O projeto, agradecidão de coração mesmo o convite de poder participar de um evento desse naip aqui, tá ligado? O Reação é bom demais, mano, se envolvendo uma fita dessa. Acredito que assim, o CD do Eduardo, mano, para esse ano aqui foi um dos discos mais esperados. E o lançamento dele, mano, a prova tá aí, vocês vão ver os vídeos depois. Festa bombada, lotada. Para nós é satisfação total fazer parte desse projeto aí. O Eduardo é um dos caras que mais me ajudou, né, dentro da minha carreira, assim. Primeiro me deu a música Mulheres Negras, né, que é uma música que um cara do porte do Eduardo, tipo, olhar para um artista da periferia e tal, e ele apostou em mim, né, com essa música que serve como uma carta de repúdio para muitas mulheres desse Brasil, e aí eu participei desse CD, desse CD solo dele, um momento importante para a carreira dele, né, e ele me convidar, assim, para mim é uma grande satisfação, né, fora as ideias que a gente troca quando a gente tá junto, então sempre é muito proveitoso estar com um cara como o Eduardo. Vocês têm uma parceria constante, né, em músicas, trocam ideias e tal, e como que você tá vendo o show dele hoje, né, tá estreando aí com o disco solo, né, como que você vê essa estreia do Eduardo? A casa tá cheia, é reflexo do, da grande pessoa que é o Eduardo, né, como pai, como compositor, como rapper, como um cara completo, né, velho, então, a gente vê um show como esse, um show de lançamento tão importante para a carreira dele, solo, a gente tem que estar junto para colar mesmo. Vocês participando aí desse projeto do CD, agora o Eduardo solo, né, como é que foi esse convite, essa parceria com o Eduardo? Primeiramente aí, boa noite, né, para todos nós aí, é sempre gratificante, né, mano, é sempre surpreendente quando a gente encosta, parece que o rap nacional tá de um jeito e quando a gente cola, a rapaziada sempre representando e surpreendendo a cada evento que passa, tá ligado? E hoje não foi diferente, né, mano, e foi uma data bem esperada também, esse CD do Eduardo, né? Casa lotada, né? Casa lotada, quase dois anos aí, o mano fazendo, né, mano, trabalhando o novo disco, inclusive quando a gente começou a fazer a produção do CD dele, foi uma coisa também que não tava certo, não tava combinado e de repente eu comecei a fazer o A286 e a gente começou a fazer as bases lá em casa e acabou saindo o disco do Eduardo e depois, posteriormente, foi gravando o Luiz e tal. Então, mano, falar o que, né, mano, é um mano que se hoje eu canto rap, quem tá comigo desde moleque aí tá ligado que, mano, foi um cara que eu ouvi quando eu comecei, que eu escrevi porque eles cresceram, começaram na... WG, queria saber de você qual é a importância desse evento aí, o Eduardo fazendo essa organização aí, convidando vários monstros do Rap Nacional, inclusive Consciência Humana, queria saber de você qual é a importância desse momento pra vocês. Bom, pra gente, mano, é uma importância sem tamanho porque eu sou suspeito de falar, né, mano, a gente ajudou a produzir o disco, né, mano, do irmão, que, né, meu, saiu de um grupo de nome e lançou sua carreira solo, né, mano, lançou um disco duplo. E pra nós é muita satisfação de estar aqui porque, meu, eu conheço o Eduardo há 25 anos, tá ligado, e eu me lembro uma mão, a gente na galeria 24 de maio, tá ligado, e ele chegou e falou assim, porra, mano, os caras não tocam meu som, os caras ficam me boicotando, só que é o seguinte, os caras vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, e hoje nós temos esse resultado, né, velho, milhares de hits, milhões de seguidores, tá ligado, e pra nós é um orgulho fazer parte disso. Salve, salve, término do show aqui, do Eduardo, novo CD solo, a fantástica fábrica de cadáveres. Como é que foi a expectativa, Eduardo, que em São Paulo é o primeiro show de lançamento, ainda tem mais por vir, o público arrebentou, né? Então, não só em São Paulo, como em todos os estados que a gente fez o show, a aceitação foi muito grande, a minha expectativa pra São Paulo era justamente essa, que o público da periferia, a partir do momento que você faz um CD onde o público-alvo é os caras da periferia, e o cara da favela, ele vai te dar essa reciprocidade, ele vai mostrar pra você que ele tá fechado. E o que aconteceu hoje aqui foi isso, mano, uma demonstração de que aquela pessoa que tá fechada com a periferia, de que faz pelos mandos excluídos, vai ter isso de retorno, não tenho palavras. A voz aqui demonstra o quanto foi o evento, o nível que foi, só tenho a agradecer. E o pessoal cantando todas, né, mano? Cantando, participando, e falando em participações, queria que você contasse um pouco das participações que comporam esse novo CD, né? Então, o CD foi produzido, a princípio, Reinalda 286, DJ Luiz, Consciência Humana, Só Monstro, participação dos meus parceiros aqui, Smith Arias, no Bec Vocal, minha filha, Isalu, também participou, Gabriela, minha filha, e é isso, eu procurei convidar todas aquelas pessoas que estão no círculo de amizade, as pessoas que representam, que realmente entenderam que o rap é muito mais do que música, ele é muito mais do que estar num palco, ele é algo que vem pra mudar a vida das pessoas, é o que falta numa escola, é o que falta numa biblioteca, é o que falta na periferia. É a nossa verdade, a gente tem que continuar expondo. E essas pessoas tinham esse pensamento, então, fiquei muito feliz com todos que participaram, e o resultado é o que nós vimos hoje. A gente devia ter ouvido, uma notativa, é só olhar o cativeiro, repor a água e dar comida. Se tivesse semana do prático, vou lançar morteiro, talvez a mão do rico não tinha salta do meu peço. Sônia e neném, que a justiça vem pegar, papai não tem dinheiro, não foi vendida e a mão do... Então, pra mim foi uma honra, tá ligado, que eu fiquei sete anos parados, parados não, parado. Entendeu? Desacreditado, tá ligado? Eu não acreditava mais em nada, aí recebi esse convite, tá ligado? Aí pra mim foi do caramba, mano. Tá ligado? Abracei a ideia, certo? Um bagulho que acredito que eu curto pra caramba. E pra mim foi excepcional, mano. Tá ligado? Tá hoje em dia com o mano que eu acho, que já vi falar de uma vez, tá ligado? Que é um dos melhores eleitistas do planeta, tá ligado? E pra mim é uma honra. E é parceiro também, tá ligado? Amigo. E eu tô feliz pra caramba, mano. Como que você viu aí o público aí curtindo aí, fazendo back vocal também, cantando, tá lá no Ataco, o pessoal cantando junto, como que é a satisfação pra você? Foi uma emoção, mano. Da hora, o povo veio junto com a gente. Eu tô agradecido, mano. Agradeço a cada um deles, velho. De coração. Tem a sua música, assim, que você mais curtiu? Dessas várias que foi cantada hoje, que você viu que o pessoal veio junto mesmo, assim, aquela que você sentiu mesmo? Tem. Eu gosto do Playground. Playground pra mim é a preferida. Eu queria dizer que isso aqui tudo tá acontecendo hoje, não porque o Eduardo trabalhou pra caramba, claro, eu, Reinaldo, José, Smith, treinamos muito pra essa noite, mas quem fez isso acontecer foi a Fátima. Uma salva de palmas pra ela. Eu queria que você falasse da importância da Fátima, ela participa da parte do seu livro, como você citou, né, da parte também dos CDs. Como é que é a importância dela e toda essa produção agora do Eduardo como solo, né? Bom, assim, em cada segmento você tem que fazer aquilo que lhe cabe. A nossa parte é compor, nós aqui treinar, fazer o evento, só que se você parar pra administrar o evento, pra correr atrás disso e aquilo, você não se concentra da maneira que tem que ter. Tem que ser, então, pra você ter um resultado como que foi obtido hoje aí, você precisa de pessoas capacitadas e competentes pra estar envolvido no trabalho. Então, a Fátima é a que faz essa parte, entendeu? A parte da produção, a parte do empresariamento e nós vamos lá e canta. E foi o que aconteceu hoje aqui, eu fui honesto quando eu disse, ele falou, mano, a gente treinou e veio cantar, quem produziu tudo foi ela. Entendeu? Então, e é isso. E o que aconteceu hoje aqui foi o reflexo daquilo que a gente acredita. Mano, você não precisa do Playboy pra fazer seu evento, pra tocar sua música, pra fazer sua produção, tudo que foi feito aqui foi feito pela periferia, por pessoas comuns que apenas acreditam no potencial próprio e o resultado foi o que nós vimos hoje aí. Então, finalizando aqui com a Rapa, com os mano aqui, agradecer o Eduardo, satisfação mesmo. Todos os irmãos aqui, ó, Mundo Black junto aqui, com a rapaziada. Entendeu? Satisfação. E vamos acessar aí, Mundo Black TV, Eduardo Solo, a fantástica fábrica de cadáver. Mundo Black é nóis. Jantaria potente, o meu último suspiro, se eu te ouvisse a frase, eu te aburri. Eu me sinto, produto descartável, dispensado do depósito do meu. Dos rejeitados, esperando alguém, pra chamar de pai. Esperando alguém, pra chamar de pai.